O Círculo Maccabi promoveu uma noite inesquecível para os amantes da música Yiddish. Veja como foi. Um evento que teve a participação de diversos cantores e hazanim acompanhados pela Orquestra de Cordas Laerte, regida pela maestrina Muriel Waldman. Esta foi a maneira encontrada de se resgatar a cultura do Teatro Yiddish através da música. Coisa muito emocionante poder estar trazendo a tradição milenar do nosso povo. Eu voltei há duas semanas da Marcha da Vida, então fui para a Cracóvia, fui para conhecer todos os campos de extermínio, os guetos, os campos de conversação, e eu estou voltando mais espiritualizado e pude ver um pouco a força que tem o Yiddish, inclusive na Polônia, que eram 4 milhões de judeus que viviam na Polônia antes da Shoah. Então é uma coisa muito forte, que não pode morrer a gente como jovem, como eu falei no outro show, tem que reviver. Eu estou gravando um CD em Yiddish, espero passar de geração em geração essa língua incrível. Foi uma descoberta para mim, e o motivo de uma grande pesquisa. Algumas partituras a gente resgatou a partir de manuscritos. Estava muito esquecido toda essa parte, e é uma parte muito vibrante, que fala muito com a gente, que é sempre atual. E as músicas são maravilhosas, tem melodia, tem aquelas mais românticas, mais sentimentais, e aquelas outras mais enérgicas, mais rítmicas. Eu acho que a gente fez uma mistura, uma dosagem bem equilibrada. Me parece que a resposta do público foi bem altura, até superou as nossas expectativas. Olha, numa época em que no mundo inteiro estamos resgatando a cultura Yiddish, a cultura judaica, uma apresentação dessa, feita por representantes da música judaica, os melhores que temos em São Paulo, contribui muito para a divulgação e para o crescimento do sentimento da alma judaica entre nós, comunidade brasileira, e sua divulgação para a comunidade mais ampla. A apresentação trouxe de volta canções dos imortais compositores do Teatro Yiddish. Um repertório com mais de 20 músicas fizeram os apaixonados por este idioma cantar e relembrar letras e melodias até então esquecidas. Reviver os grandes compositores do Teatro Yiddish é um privilégio muito especial. O esforço da maestrina Muriel Waldman viabilizou essa composição de tantas músicas maravilhosas e que foram interpretadas por cantores lindos. Todos eles muito bons, treinaram, ensaiaram e estão todos de parabéns pelo esforço realizado, pelo brilho dessa apresentação. Foi uma noite emocionante, superou todas as expectativas, estava lindo, os RASANIM são muito, muito competentes e escolheram um repertório belíssimo, muito, muito legal. A nossa memória precisa ser preservada para que nós sempre consigamos persistir como povo, continuar, não persistir, mas continuar como povo. Então qualquer gesto para manter a nossa memória é muito importante. Obrigado. Obrigado. Obrigado.